Neste vídeo, iremos demonstrar a instalação, configuração e funcionamento dos detectores ópticos lineares FL-100 e FL-R100, com certificação N54, compatíveis com circuitos de detecção convencionais e sistemas endereçáveis. O princípio de funcionamento dos detectores é baseado na atenuação da intensidade de luz devido à presença de fumaça entre as unidades transmissora e receptora. O FL-100 é composto de uma unidade transmissora e outra receptora, que podem ser instaladas a uma distância máxima de 150 metros entre elas. Já o FL-R100 concentra as funções de transmissão e recepção no mesmo dispositivo, necessitando de uma unidade refletora passiva, que pode ser instalada a uma distância máxima de 100 metros do detector. Na placa eletrônica do FL-R100 ou na unidade receptora do FL-100, podemos destacar alguns componentes e suas funções. Conjunto óptico. Recebe o sinal da unidade transmissora ou transmite recebe o reflexo do sinal no caso do FL-R100. Deep Switch. Usado nos procedimentos de alinhamento dos dispositivos, autocalibração do sinal e em configurações de funcionamento. Deve-se manter os padrões de fábrica para a unidade transmissora no caso da instalação do FL-100. Display. Auxilia nos procedimentos de alinhamento, autocalibração e verificação de erros. Relês. A placa possui três relês que são respectivamente acionados em caso de pré-alarme, alarme e falha do dispositivo. O modo de trabalho dos relês, NA ou NF, é definido através de três jumpers próximos aos bornes. Bornes. Onde são feitas as conexões de alimentação, linha convencional e as saídas dos relês. Para o correto funcionamento, os dispositivos devem ser fixados horizontalmente em superfície estável, livre de obstáculos numa faixa lateral de 50 cm e a uma distância mínima de 30 cm do teto. Após a fixação dos quatro parafusos, utilize as tampas de vedação que vêm na embalagem do produto. Agora, demonstraremos a conexão dos detectores diretamente em um circuito convencional ou módulo monitor de zona, mas também é possível utilizar módulos monitores de contato seco resetáveis. Conecte a alimentação 24V aos bornes Power, positivo e negativo. Em seguida, conecte os bornes Line, positivo e negativo, à linha convencional. A resistência de fim de linha deve ser conectada em paralelo com a entrada Line. Porém, para que possamos monitorar falha de dispositivo, devemos conectá-la em série com o relê de falha, que retira a resistência da linha em caso de falha do dispositivo. Na unidade transmissora do FL100, devemos conectar somente a alimentação dos bornes Power, positivo e negativo. As conexões na unidade receptora do FL100, são similares às realizadas no FLR100. Alimentação nos bornes Power, positivo e negativo. Linha de detecção convencional nos bornes Line, positivo e negativo. E resistência de fim de linha conectada ao circuito de detecção convencional, através do relê de falha. Os procedimentos de alinhamento, calibração e configuração dos modos de operação mostrados a seguir, são comuns aos dispositivos FL100 e FLR100, devendo ser realizados somente na unidade receptora em caso de instalação do FL100. Existem quatro níveis de sensibilidade para pré-alarme que podem ser configurados através dos Deep Switches 3 e 4. A sensibilidade para a sinalização de alarme é fixada em 35% de obscurecimento. Para o dispositivo realizar o reset automático da condição de falha, o Deep Switch 7 deve permanecer na posição OFF. Quando configurado para memorizar falha, o dispositivo só deixa a condição de falha a partir de um reset da central. Para ligações em linha convencional, o Deep Switch 9 deve permanecer na posição ON. Passe o Deep Switch 8 para a posição ON. O display mostra o nível de sinal recebido. O ajuste fino do alinhamento pode ser feito através de três porcas. certifique-se que o valor recebido após os ajustes seja o maior possível. O valor mínimo aceitável é 12. Passe o Deep Switch 8 para a posição OFF, finalizando o processo de alinhamento e iniciando automaticamente a autocalibração. As tampas devem ser recolocadas dentro de três minutos, para que a autocalibração seja concluída corretamente. Durante este procedimento, os LEDs vermelho e amarelo piscam alternadamente e o LED verde se mantém aceso. A autocalibração termina quando os LEDs vermelho e amarelo se apagam e o LED verde permanece aceso. Teste de funcionamento Para o teste de funcionamento, utilizaremos uma película que acompanhe o produto, simulando falha e alarme no dispositivo. Agora você está apto a instalar e configurar os detectores lineares de fumaça FL100 e FLR100. Agora você está conectando os conhecimentos, schweroka, viajar os estrangeiros que restauraram o Mini e perfil sua Então vamos ao passo por excesso. Sob HARPORện dirahi.